Oi, pessoal, boa tarde. Vocês vão me desculpar a minha voz. Regina, tá rouca. Tá rouca, Regina. Tá rouca, tô meio gripada, mas já é o terceiro programa que eu faço hoje, por isso que a voz não melhora. E quem não está? É, pois é, várias pessoas dizem assim, toma chá com limão, come maçã, e não deu tempo, gente. Eu não tô rouco, não, tô com outros problemas, mas rouco eu não tô. É, mas olha só, boa tarde, todo mundo, né? Boa tarde a todos e todas, boa tarde, Arueira, boa tarde, Miguel, que saudade da Daiane, tô gostando de ver. Pois é, também ficava aqui assistindo. Para a Daiane. Gente, olha, antes da gente começar aqui, da onde surgem esses milês, né? De repente surge um cara... É verdade. É um felômeno, como diria, como diria, como diria, como diria Zé Wilker. É engraçado, eu tava reparando aqui, na calma da Márcia, né? A Márcia... A Márcia é uma coisa. Falando do Milley, daquele monstro, e ela continua falando com a mesma cara. Aliás, dá pra saber de onde vem Milley. Milley é esse fenômeno moderno. Pesquisando, a gente chega lá. Porque a gente tinha o lumpen proletariado, que era a massa do fascismo, que era o pessoal que não tinha mais nenhuma perspectiva de vida, não tinha emprego, não tinha futuro, não tinha nada. Nós temos um fenômeno pior, que é a lumpen classe média. É um negócio mais complicado, muito mais complicado, e com o poder, na verdade, de arruinar uma civilização. É uma classe média sem princípios, né? É uma classe média vazia. E sempre foi muito amorfa, ideologicamente. A classe média sempre foi muito fluida. É uma massa. Você aperta, ela vai pra um lado, você aperta, ela vai pro outro. Mas ela, no lumpen, sem perspectiva, vivendo uma maladia existencial permanente no meio desse capitalismo, que joga de um lado pro outro, que tira até a identidade dela, esse pessoal nem sabe que trabalha mais, todo mundo empreende. Pobres crianças achando que estão empreendendo. Então, ralando e levando ferro, igual antigamente, quando ralava na fábrica. Acham que são muita coisa, ou pelo menos prometem muita coisa a eles, e depois, Regina e Miguel, não entregam. O que acontece com os anos se acumulando, décadas, geração após geração disso? Milley, Bolsonaro... É verdade. É, mas qual é a proposta? Destruir tudo? Negar tudo? A proposta é negar tudo o que foi exposto. A proposta é a negação de tudo, é verdade. Exatamente. Mas isso não leva a nada, né? Olha o Cláudio aqui, está dizendo... Obrigada, Cláudio. Cachaça com limão melhora. Então, olha, e obrigada pela contribuição aqui. E o Armando também, acho que foi... Não, ele está dando... O Armando está dando... Ah, mas a Marilene... Marilene, cachaça, limão e mel, santo remédio. É verdade. Isso todo mundo diz, isso aí é tradição. Não sei se Sara, mas você se sente mais leve, mais alegre. Você esquece, você esquece o que está se sentindo. Toma aquela cachaçinha. Melhora tudo. Nem lembra que está descriado. Imagina. Agora, cachaçinha é uma coisa boa. Não dá para ficar tomando cachaça, claro, porque cachaça realmente é mortal. Mas umazinha mineirinha, daquela branquinha... O Nani falava muito, né? O Nani falava, discursava... Nunca gostei. Nunca tive o jeito. Eu não bebo, não. Eu nem tenho em casa. Não gosto de caipirinha, nem nada disso. Mas uma cachaçinha, assim, na hora do almoço... A pergunta, você bebe vinho? A caipirinha eu gosto. Eu bebo vinho. Vinho, você bebe, Regina? Vinho, vinho, você bebe. Eu bebo. Eu bebo vinho. Eu não sou de bebê, assim, pouco. Não bebo muito, não. Eu não. Mas, olha, uma caipirinha com limão vai... É o gelo, né? O gelo vai estragar a garranda. Mas a caipirinha de limão é uma boa receita. Mas, gente... Vocês estão falando grego para mim. Eu entendo mais grego do que isso. Não. Um vinhozinho, uma coisinha assim, é bom para dar uma alegrada na vida. Mas a gente vai entrar nesse assunto aqui hoje. Quer dizer, vamos entrar em vários assuntos. Mas tem um que eu queria trazer aqui, que foi esse anúncio de ontem. Eu conversei até mais cedo com o Mário Vitor sobre isso, que é o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, anunciado pelo Flávio Dino ontem, né? Com uma promessa de investimento de, sei lá, 900 milhões em segurança pública. O Rio de Janeiro vai ganhar 300 agentes, 247 milhões, agentes da Força Nacional e mais outros da Polícia Rodoviária. Bahia também vai receber um dinheiro que não é tanto, é 20 milhões. Agora, o discurso do Flávio foi bem interessante, porque ele disse que não adianta ficar correndo atrás dos pequenos traficantes, ou mesmo os chefes do tráfico das favelas. Os pequenos meliantes, né? Você tem que ir atrás dos grandes. E atrás do grande empreendedor da venda da droga, que não está na favela. A gente sabe disso há quanto tempo. Há muito tempo, né? Agora, depois a gente fala um pouco mais sobre o que ele disse, e também ele mencionou essa coisa da divisão do Ministério da Justiça entre Secretaria de Segurança Pública e Ministério da Justiça. Ele disse que não. Ministério da Justiça é aqui comigo. Ele falou desse jeito. Agora, gente, vocês viram a fala do nosso governador Cláudio Castro? Eu ouvi, eu queria falar sobre isso, entendeu? Na realidade, duas questões. Uma é o seguinte, quem é a favor dessa divisão dos ministérios? Eu ainda não consegui ouvir ninguém que seja a favor. Não, eu ouvi... Deixa eu voltar para o ministro. O próprio, mesmo dentro do próprio PT, tem gente que quer a secretaria para dar para as pessoas. Segui mais um ministério. Ah, para dar para a pessoa. Não, mas para o PT tomar conta com pessoas que já atuaram nessa área. A verdade é que eu gostei da formulação do ministro, quando ele disse, Polícia e Segurança Pública não é só força e não é só inteligência. É uma combinação das duas coisas. O Estado é e exerce. E é ali que ele tem o monopólio da força, mas é também, basicamente, inteligência. Porque todas as vezes que a polícia usa a força, ela mata inocentes ou provoca a morte de inocentes, porque você fazer uma guerra aberta numa comunidade... Cara, me importa menos se a bala saiu da arma do policial ou do bandido. Você fazer uma guerra aberta dentro da comunidade... Claro, isso já é. O grande crime é esse. É uma loucura, gente. E eu queria só terminar aqui. Vou passar para vocês, até porque minha voz não está. Mas o que a gente vê aqui no Rio, e a gente vem vendo desde o Witzel e agora com o Cláudio Castro, são essas operações truculentas que matam, seja o cara bandido ou não seja, a gente não tem pena de morte, o cara não pode entrar executando, e é isso que eles fazem. E o Cláudio Castro, na fala dele, disse o seguinte, na minha gestão, é porrada na criminalidade, a bandidagem não terá moleza. O que ele está querendo dizer com isso? E ele ainda falou o seguinte, quem tem que atuar nas comunidades é a polícia carioca, não adianta entrar. E ele falou assim, não adianta, isso eu ouvi, não adianta a guarda nacional entrar, eles não conhecem, não sabem. Nossa, a polícia que sabe. Isso me dá muito medo. E vocês sabem. Não, dá medo, e dá medo principalmente sendo um discurso vindo dele, porque a gente sabe das ligações dele com coisas pouco explicadas, entendeu? Então, ele se colocar assim... Eu gostei desse contorno do Miquel. Ele se colocar assim a favor da intervenção federal, não sei o quê, me dá um medo, porque pressupõe o início de uma guerra. Mas ele é contra. Não é isso que ele está falando, não. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, o Cláudio, o Flávio Dino, disse que vai mandar a gente. Não, o Cláudio Castro. E o Cláudio Castro disse que não. O Flávio Dino, o Flávio Dino vai mandar. E o Cláudio Castro disse, tudo bem. Que não quer. Não, ele disse, tudo bem, pode mandar, mas quem vai entrar nas favelas federal? Quem vai entrar é a nossa polícia. Há um conflito de interesses, digamos assim, sem trocadinho. Não, disse que a nossa polícia é que sabe quem pode matar e quem não pode. Que tem os acordos, que tem as ligações e as conexões. É isso que ele está dizendo. Deixa que a gente cuida disso aqui, à nossa maneira. Imagina o filme do Clint Eastwood. Ele está praticamente dizendo... É o Clint Eastwood chegando na cidade, e o bandido local dizendo não, não queremos que você venha limpar a cidade, não. Tem um pouco disso no discurso do Castro. E vai piorar a violência. Mas eu vou aproveitar a deixa... Vai ser autorizada, de uma certa forma. Eu vou aproveitar a deixa para falar assim, bacana, o discurso do Dino, do ministro, foi muito bom, mas eu fico pensando assim, é mais polícia? É. E a polícia é diferente? Em quanto tempo, e por quanto tempo ela vai ficar diferente? Porque o que a gente sabe é que chega aqui e é incorporada no esquema, todo mundo acaba incorporado no esquema, porque é um esquema hegemônico e dominante. Milícia, o Estado ausente e a polícia. E logo na outra ponta, o tráfico. Então, é tráfico, a correia de transmissão, que é a milícia, e a polícia. Adianta mais polícia? Nesse sentido, que eu fico preocupado. Não tenho certeza de como vai funcionar, mas... Eu acho que não vai adiantar, vai continuar sempre a mesma coisa. Pode dar uma aliviada, como foi na intervenção federal, mas logo se descobriu o que estava acontecendo. Exatamente. Porque estava limpando o terreno para a facções da milícia. Eu acho que a milícia está tão entranhada no Rio que é muito difícil essa solução via ação policial. Tudo bem, inteligência mesclada com a ação policial é o que o Flávio está anunciando, mas não é só isso. Mas não é só isso. Vocês lembram, no governo Brizola, quando o Brizola proibiu a polícia de entrar metendo o pé na porta nas favelas? Eu lembro. E começou a fazer uma urbanização, trazer quadras de futebol, trazer escolas de... Nós vimos o que aconteceu. Escolas de música, coisas assim que pudessem... Os CIEPs também. Olha os CIEPs que pudessem atrasir os jovens para que eles não fossem iniciados pelo tráfico. E o Darcy dizia, Santo Darcy Ribeiro, dizia, se a gente não começar a construir CIEPs e escolas agora, daqui a 20 anos, a gente vai estar construindo... Construindo presídios. Mas você lembra qual foi a reação? Eu lembro. Porque roubaram o carro da minha companheira na praia. Furtaram. Quando a gente chegou, não estava lá. Fomos na delegacia, em Niteralho. Chegando na delegacia, os policiais lá dentro, com o pé em cima da mesa, falaram assim, a gente sabe onde está. Ah, é? Vocês vão lá pegar? Não, o Brizola não deixa a gente pegar mais, não. Exatamente. Enfiava a mão atrás da cadeira, assim, com o pé em cima da mesa. E passaram o tempo todo de dentro. Inacreditável aquilo. Toda a confusão que criaram também, intencionalmente, com a Ordem do Supremo, não, a polícia fez com o Brizola o que ela foi crescendo em poder e começou a fazer em uma escala muito maior. Essa questão... Não, eles passaram muito tempo. O Supremo ter proibido... O Supremo ter proibido... Mas foi na pandemia. Invasões em comunidades e tudo. Eles invadiuam. invadiu e alegavam... Ou não invadiu e alegavam... Não, o Supremo não deixa. Não deixa mais, entendeu? Então, é uma coisa assim de falta de... Intencional de entendimento da coisa, falta de vontade política. Eu acho que isso aqui... É o boicote total ou a invasão chacina. Eles não compreendem outra maneira de fazer. para mudar isso. Isso é cultura, não é, Regina? Isso é uma cultura da... O pessoal sempre considerou cultura é uma coisa interessante, bonita para enfeitar, mas não é não. Cultura da segurança pública. Cultura é isso. É, claro. E essa questão do Tarcísio em São Paulo, eu quero ver até quando vai, porque ninguém já está mais do que, é claro, que o do Machacino. Não se faz nada, e não se fez nada. E há uma série de... Se chegar no Supremo. É, se chegar no Supremo. Porque no Judiciário Paulista, vai sempre, eu acho que vai sempre ficar do lado da polícia, não tem outra lá. A população. E aí vem a pior parte do discurso do Castro ou do discurso do Tarcísio. É que tem uma parcela enorme da população que ouve aquilo, inclusive nas comunidades, e balança a cabeça afirmativamente, porque não enxerga mais outra saída. Não enxerga, nem conhece outra, mas sente essa violência, essa opção, esse incômodo, todo dia, o tempo todo. O problema é complexo, é por causa disso, é porque o Estado, ele não é que ele simplesmente diga essa bobagem. Ele criou todas as condições para essa bobagem ser a única coisa que as pessoas vão aceitar. Olha só, a Érica está dizendo, e eu concordo com ela, não é só força, é força, tem que ter força, inteligência, integração, educação, trabalho. Mais ou menos isso, é isso mesmo. E não desistir de tentar reformar a polícia, porque muitos tentaram e depois de um ano, dois, desistem. Não pode desistir. Porque também não é só reformar a polícia, tem que reformar a polícia. Agora, a quem interessa, vocês acham que interessa muito que essas populações sejam educadas, que elas tenham lazer na favela, que elas tenham não interessa. Não interessa. Não interessa, não interessa, porque vão perder os soldados, os soldados do tráfego, da milícia, e para os grandes, para os grandes, isso não interessa. A gente sabe desse problema há quanto tempo? A gente sabe. Muito tempo. E agora, à medida que a robotização, que a automação caminham, a gente não vai nem precisar mais da outra função dessas pessoas despreparadas, que era a reserva de força de trabalho. Eu sou marxista de escola antiga. Nem isso vai precisar mais, porque com a robotização, eles são só inúteis. Não consomem, não servem para produzir, nem nada. Só servem para uma milícia reinar mesmo. A única coisa que aqui funciona é para reino de terror mesmo, para sofrer o terror do reino de terror. É por isso que na Europa já se discute renda mínima, aquilo que o senhor presidente tanto defende, porque tem um problema. O capitalismo não para de criar problema insolúvel e está criando um outro gigantesco. Exatamente. Está resolvendo, matando. Está resolvendo. Eu queria destacar aqui a insistência da imprensa oficial em dizer que a Bahia é governada pelo PT há vários anos. E a maior violência... Eu não sei o que eles querem dizer com isso. A culpa da violência na Bahia é do PT? É o governo do PT que estimula a violência? De certa forma, eles dizem uma verdade. Existe violência na Bahia? Olha, toda hora, e para não pegar mal, eles falam Bahia e Rio, mas o foco é a Bahia. Agora, o Rio de Janeiro é governado pelo PT? Desde quando? O problema é que eles acertam, eles estão atirando no PT, mas estão acertando numa verdade. As polícias são tão fortes quanto os governadores. quando eles querem barbarizar, eles barbarizam por cima do governador. E não interessa qual seja o governador. E não interessa, ainda chantageiam, porque o governador petista da Bahia não tem alternativa a não ser sorrir para o comandante da polícia e elogiar a polícia, porque, se não, ele vai passar pelo que o Ceará passou algum tempo atrás. Exatamente. Agora, tem uma coisa aqui que alguém... Deixa eu procurar aqui. Só que o Tarcísio colabora, a diferença é que o Tarcísio colabora com o amor na coisa. O Cláudio Castro também. O Cláudio Castro também. Olha só, a Luciana Barros está dizendo que a verdadeira solução é um trabalho de longo prazo. A lei de educação envolve justiça social, está claro. Claro, é o trabalho que precisa ser começado um dia. E aí? Eu me lembro eu me lembro da mídia aqui no Rio criticando os CIEPs. Gente, é um absurdo você criticar um programa que vai incluir as crianças, que vai dar merenda, que vai dar dentista, médico, almoço, e que vai cuidar dessas crianças um dia inteiro, de manhã e de tarde. Como é que alguém critica isso? Mas criticavam porque era o governo do Brizola. E a direita tinha muito medo do Brizola. Então, o que acontece? Assim que o Brizola saiu do poder, veio Marcelo Alencar, acabou com os CIEPs. Então, aí passaram a dizer assim, está vendo? Não adiantou. Não adiantou por quê? Como isso que a Luciana falou? É longo prazo, gente, médio e longo prazo. Aí você tem quatro anos começando uma política, aí vem o próximo governador. Uma vez alguém perguntou por que que greve de gari, os caras resolvem três dias e greve de professor nunca. Porque o gari, a cidade começa a cheirar mal em três dias ou menos. A educação, 25 anos para começar a cheirar mal. 40, 50. E depois, putz, para limpar aquilo é um desastre, é só outra geração. Então, na cabeça dos caras funciona até bem. Porque isso, eles não precisam desse pessoal. Eles precisam de um pequeno contingente de gente formada em universidade particular que possa excluir pela mensalidade. E o sonho deles era conseguir no Brasil fazer com que a saúde e a educação ficassem no modelo americano. só tivesse coisa que prestasse pagando muito caro. Muito caro. E aqui é o contrário. Aqui a universidade pública é muito melhor e a saúde pública é muito melhor. Eu sei de um monte de amigos que estão com planos caríssimos batendo a cabeça da parede. E o pessoal sendo atendido no SUS. E os planos são cada dia piores. Os planos estão piores. Olha, o WK Cruz era caro demais o CFS, dizia a mídia golpista. Caro. Agora, a gente tem que pagar esse preço. Investimento e educação não é caro nunca. Caro é o juro do Banco Central. Quando você já vir a economia funcionar com dinheiro custando uma fortuna? Não tem como funcionar. A verdade é essa aqui, matemática norma, Carvalho. A miséria é um grande projeto. É um grande projeto. É exatamente. Agora, mudando de assunto e continuando no mesmo, como dizia a minha avó, essa questão do André Mendonça e do Cássio Nunes, eu estava fazendo uma imagem um pouco diferente deles. Eu achava que eles estavam tristes, isolados, abandonados, entendeu? Pelo resto do Supremo. Mas não, os dois, de repente, em diferença de 24 horas, botaram as garras de fora. A pergunta que eu faço é o seguinte, vai haver, parece que vai haver um recurso. O Senado, a CPMI, vai recorrer da decisão do Cássio Nunes de cancelar a quebra de sigilo, entendeu? E aí, o que se faz? Eles vão passar a vida inteira assim? Vão. Quando caiu o sorteio? Porque parece que tem que ter sorteio, não é? Como é que ele fez? Ele foi lá e... Não, deu uma boa razão para não passar a vida inteira assim. Cansaço, porque pode cansar. Só se ele achar que é mais, só se os ventos do mundo virarem. Porque uma coisa que o juiz do Supremo tem é poder. Ele tem mesmo. Então, se os ventos do mundo virarem, esse cara pode olhar para a biruda do Europa e falar assim, quer saber? Vou inverter agora como outros juízes que estão sentados lá. A gente acreditava nisso, a gente se acreditou nisso. Alguns já fizeram. Exatamente. Já fizeram, Miguel. E esses aí, por enquanto, não, porque ainda há um contingente gigantesco onde o Tarcísio cravou suas raízes, onde o Cláudio Castro está cravando, onde esses dois juízes estão cravando, um contingente enorme de pessoas que acreditam piamente naquele capitão de M, naquele sujeito, em tudo aquilo que os filhos dele trouxeram, no Millet e em outros desse tipo. Esse pessoal pode não eleger. O Millet, mesmo que ele perca, olha o prestígio, olha a quantidade de voz que ele vai ter. Ele passou a ser uma voz ouvida. Então, o cara deu voz à direita. Que nem o Moro. O Moro, olha o Moro. Virou um senador. O Moro virou senador, mas quem eles ouvem é mais o... Hoje eles vão ouvir o Tarcísio e o Cláudio Castro. O Zema está meio fora do baralho. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, esses caras sabem que eles podem contar com 25% de votos. Quanto mais escrachos, canalhas e horrorosos eles forem, mais seguramente eles querem. É aquele voto passivo. É aquele voto que vai acontecer, independente... Ele sabe que vai. Então, se posicionar... Eu sou eu, o cara que faz isso. A pergunta, a questão boa, a reflexão boa que eu faço é o seguinte, se ele fez isso em relação ao ex-diretor da Polícia Rodoviária, porque ali tem coisa. Então, eu acho que deve ter muita história ali que ele tem que explicar isso. Esse relatório da Liseane Gama estava quase pronto para sair mostrando quem ele foi, quem ele é e quem ele foi. Ele continua preso. Entendeu? Então, deve ter muita coisa a ser revelada ali através dos celulares, das mensagens trocadas e de tudo mais em relação à sabotagem e às eleições. Sobre tudo isso. Eu não sei, eu não tenho essa certeza, porque eu vejo esse pessoal mais trabalhando no simbólico também. É importante para eles isso. Um dos heróis, então, o Silvinei, foi resgatado por um outro herói, o André Mendonça. É aquela coisa de jogar mesmo para a plateia. É uma decisão supremo reverte do plenário. E ele é um indicado pelo Flávio Bolsonaro. Exato. Ele é do grupo do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro que colocou o Silvinei. O Silvinei. O Silvinei que colocou ele lá. Então, eu acho que é mais assim, é também a luta pelo poder ali nas profundezas desse caldeirão horroroso deles. porque não acho que o celular do Silvinei tenha mais coisa que o do Cid ou do Vacef ou do... Eu acho que todos os celulares estão bichados. Estão carregados de porcaria. Aliás, a gente já sabe que se fosse só coisa de prova, o Bolsonaro já estava preso e condenado a 25 anos se fosse só questão de prova. É porque tem mais, tem muita coisa. E é também esse aspecto. Tira esses celulares porque acho que eles nem sabem direito o que pode ser descoberto. Qualquer celular a menos deve ser uma vitória pessoal. Muita gente deve respirar aliviado. Os amigos dessa pessoa, pelo menos, devem respirar aliviado. E a gente ainda está, lembra daquela história daquele celular daquele cara que morreu, que era assistente. Até hoje, do Bebiano. Do Bebiano. Imagina. Até hoje. O celular desapareceu. É, desapareceu. Enfim, vamos mostrar as nossas charges e a gente vai conversando. essa coisa de pensar. Eles não têm planos a não ser atirar, destruir o que der para fazer. Sabe jogo, esses games de computador, que se tiverem tudo, quebram tudo? É um pouco essa a mentalidade. É um pouco isso. É aquele negócio. É uma atividade física, pouco mental, pouco reflexiva, é mais a intuição, é mais a reação e destruir, matar. E o espaço pessoal, porque o André, ao livrar o Silvinei, ele conseguiu no espaço, conseguiu virar um herói local para os caras. É verdade. Está todo mundo gostando dele. Pelo menos ele é gostado em algum lugar. O André livrou dois e o Cássio a seguir livrou o Silvinei. Quer dizer, os dois fizeram. Entregamos o que prometemos. É, exatamente. Enfim, aqui estão os quatro presidentes na posse, aquela posse falsa do STF. Essas foram as de hoje, não é, Aruera? Essa é de ontem. Essa é, cara, eu estou vendo esse monte de estado de São Paulo com o artigo livrando a cara de um montão de milico e assim por diante. Que cara de pau desse pessoal, não é? Agora, não, eu nem estava lá. Tem foto e eu nem estava lá. Foi o banheiro na hora. Foi o banheiro. Eu botei várias desculpas. Teve uns que disseram, o Estado escreveu um artigo onde diz que alguns generais impediram o golpe. A custa, arriscando a própria carreira. É verdade. Mas o que eu gostei melhor desse desenho todo, que é uma coisa que você já vem fazendo há muito tempo, é o cap. Ah, são os caps microtos, né? Com o bico da água. É maravilhoso. Isso é muito bom. São as aves que gosteiam. É. Exatamente. Meu Deus. Enfim, na calada da noite tudo se faz, tudo se resolve e o Lira é especialista. Mas agora é o Lira que persegue. A reação do Congresso me impressionou. Eu estou achando que é o assunto mais importante da semana e não sei por que ele não foi o mais tocado. É o Congresso... Mas você diz em relação ao STF? É o Congresso dizendo que vai limitar os poderes. Já... O Congresso já pensa em limitar os poderes do Executivo e agora quer limitar os poderes do Supremo. Gente, quem o Congresso... Essa charge é só a gente inverter os textos. Pronto. Fica valendo. Na verdade, o que eu percebo é isso mesmo. E nem posso dizer que não tem alguma colaboração de dentro do próprio STF, mas o fato é que o Parlamento resolveu botar as garrinhas de fora mesmo. Mas deve ter. Deve ter colaboração. Essa é de hoje. Essa figura não pode estar colaborando. A charge seguinte, não sei se está na ordem, mas ela tem uma dúvida que eu não consigo não tirar da cabeça. De onde veio esse cabelo todo? Ele conversou com o Fuchs. Porque eu desenhei ele. Ele fez implante. Ele fez implante de cabelo. Não sei se a charge está aqui. Mas é um implante que vai ficando branco. É engraçado. Ou ele está usando o mesmo método Fuchs. A do Fuchs é muito boa. Peluqueira do Fuchs. Método Fuchs é ótimo. Não, não veio na ordem. A peluqueira. Esse aqui é o Conselho Tutelar, que é importantíssimo. Foi muito importante. Foi muito importante. É um assunto muito importante. É um assunto muito importante. E não nos saímos tão mal, não. Eu queria... Apesar da bagunça que foi aqui no Rio de Janeiro, em Minas, em vários lugares, houve tentativas. Onde eu fui, foi direitinho. Mas queria comentar uma coisa com vocês, que a voz não está dando longa. Eu vi um post hoje da Manuela Dávila falando sobre esse filme chamado Som da Liberdade. Vocês já ouviram falar isso? Já ouvi falar. O sucesso do filme direito. É um filme que fala sobre... Por isso que eu lembrei aqui com os conselhos tutelares. É um filme que fala sobre violência contra a criança, violência sexual. Violência sexual. E mais... Mas querendo mostrar que é o discurso da esquerda que produz essa violência. Esse filme foi anotado pela direita. Teve uma sessão onde estavam Damares, Flávio Bolsonaro, Magno Malta, assistia a Damares no final e se levantou para fazer discurso. Gente, olha... Eu tenho uma frase para vocês. O autor disso, o cara que produziu, está sendo acusado por várias mulheres de violência sexual. Sete mulheres. Sete mulheres. Então, o que nós temos é um daqueles casos de cinismo absoluto. E se esse cara não for também pedófilo, eu não me espantaria. E eu aproveito o assunto cinema para aconselhar vocês a assistirem na Netflix o filme O Conde. É o filme do Larraim, aquele diretor chileno. Mas é difícil de ver. É difícil. Mas é muito interessante. Onde só o mote, o Conde Drácula, o vampiro, é o Pinochet. Então, por aí vocês imaginam. É uma aula de história. É uma resposta. É. É muito interessante. Mas, ultimamente, o pessoal relativizou os vampiros, os ovos, os vantos, ficaram bonzinhos também. Então, eu fico na dúvida. Bom, isso é a operação que correu maravilhosamente bem. O Lula já está com a perna biônica dele funcionando. com as articulações funcionando. É. Totalmente, É. Serelep e saltitante. É. Bom, essa aqui foi, também contra o que é a opinião da imprensa corporativa, em relação... Mas eu acho que é uma opinião de parte da imprensa que tem que entender. É, querendo dirigir o discurso do Lula inacreditável para preocupados com que está se afastando do governo dos evangélicos. Eu acho que a abordagem é a abordagem equivocada essa de dizer aborto, porte, maconha, casamento, mesmo segue uma temporada, esse identitarismo que está afastando o governo dos evangélicos. Na verdade, sim, quando você aborda dessa forma, eu digo que é diferente. Eu acho que o fato de não estarmos conversando direitos sobre aborto, porte, maconha, casamento, mesmo sexo e marco temporal faz com que, primeiro, eles fiquem donos de tudo que se diz sobre isso e, segundo, essas bandeiras acabam na mão da direita, especialmente as identitárias. E aí elas vendem o individualismo para resolver a questão identitária. Exatamente. Eu estava ouvindo o discurso, hoje cedo, de um membro do Pantera Negras, que era um partido marxista, ele dizendo sobre negro, latino e branco pobres estão do mesmo lado. É, exatamente. Porque todos eles estão sofrendo perigamente com essa coisa. Então, a imprensa da cooperativa quer provocar a cisão, e nós precisamos é costurar essa distância, reduzir essa distância imediatamente. Mas vai ser sempre assim, com esse congresso que está aí, a gente não vai conseguir discutir aborto e drogas nunca. Não sei, vamos, avancemos. Eu acho que, passa aí que tem a outra charge que vem logo depois, diz muito sobre o que é a imprensa e por que a gente tem que ficar esperto com ela. Jogava lenha, tacava fogo, 247 fez uma série de repórter e produz, isso porque as gravações vieram à tona, todos, os portais todos falaram disso, que as gravações envolvendo Lava Jato e a grande imprensa e os papos e as combinações vieram. Não precisa, a gente já sabia disso, não precisava nem saber. Mas vieram e de novo a coisa subiu. E era isso mesmo. E olha, a imprensa está aí. É melhor existir do que não, mas se você deixar, ela vai fazer exatamente a mesma coisa de novo. omitir, distorcer, criar a tal da narrativa. Eu não quero saber de narrativa, eu quero saber da verdade ou da coisa mais próxima da verdade. Exatamente. E vai acontecer tudo de novo, a gente gostaria... abriu o olho. Primeira chance, vem. Primeira chance, eles vão fazer de novo. Não se aprendeu com tudo que a gente viveu de ruim, né? Eu acho até que eles aprenderam péssimas coisas, aprenderam, inclusive, a ficar mais sutis, a driblar um pouco mais e a minar por baixo em vez de atacar diretamente. Bom, aqui o assunto que a gente falou lá no começo, do Flávio Dino, do Xerife. Muito bom. Esse é o assunto que eu tenho comentado e que eu acho que ninguém... Ah, do Congresso, né? Gente, os caras estão usando a força bruta, o mesmo que eles fazem para ocupar uma terra, o mesmo que eles fazem quando tem uma revolta camponesa e fizeram na história do Brasil, eles estão usando a força bruta e estão pensando em usar a força bruta contra o Supremo agora. Eu não sei se todo mundo está tentando a importância disso. Não, eu penso, inclusive, o seguinte... eu fico preocupado com isso, Eu penso assim, será que todas essas mudanças ministeriais que o Lula vem fazendo estão adiantando alguma coisa? A gente viu agora com o marco temporal. Não adianta, aliás, sobrou para o Lula um pepino, né? Sobrou um pepinão. Ele já disse que vai vetar algumas coisas... E outras não. É complicado. Eu já vi a imprensa do lado de cá que está dizendo o seguinte, o Lula vai ter que ser esperto nessa coisa do marco temporal. Vai vetar algumas, mas não pode vetar outras e tem que torcer para o Supremo fazer isso. É, mas a palavra final é do Congresso, só se for uma cláusula pétrea. A palavra final não é do Congresso, não. Tem cláusula pétrea que nem o Congresso com dois tênis. cláusula pétrea, mas o que não for, eu não sei se isso... A mudança constitucional é do Congresso. É do Congresso. O que não for cláusula pétrea, a palavra final... O que não for cláusula pétrea, mas a mudança da Constituição no que concerne as cláusulas pétreas, vocês não conseguem, não. Então, a mudança de poder e do equilíbrio de poder não vai conseguir, não. Tem que ver essa análise do que é a cláusula pétrea ou não. Não, não, está escrito. Está escrito na Constituição o que é cláusula pétrea e o que não é. Então, não precisa nem saber, né? A cláusula pétrea só pode mudar com a votação popular. É verdade, é verdade. Bom, é a mesma preocupação. Eu também fiz uma sobre a despedida, não sei se eu pus ela aí. Pus. Com a minha frase predileta da Rosa. Você lembrou isso da última vez. Não tem prova cabal contra o Giseu, mas vou condená-la porque a literatura jurídica me permite. E isso é uma daquelas que mudou de opinião, né? É uma daquelas que mudou de opinião. Não sobre isso, ela nunca voltou e pediu sobre isso. Ela nunca falou nada sobre isso. nunca falou nada sobre isso. Gente, estamos quase acabando. Aqui, ó, estava no cabelo. Essa aqui, gente, mas que coisa impressionante. Eu acho que é preciso um homem público ter um certo senso de dignidade. Não, fica bem. Quando você diz que a vaidade do homem público é igual a nágua de antigamente, né, Regina? Cuidado, porque só a nágua está aparecendo. Só a nágua está aparecendo, exatamente. É a vaidade do homem público. Não deve. não deve. Deve deixá-lo em casa. A vaidade do homem público deve ficar em casa. Pelo amor de Deus. É verdade. Onde é que ele comprou esse cabelo? Eu ainda envolvi o Fux. Eu ainda envolvi o Fux só para ficar com uma árvore em mim. Ainda aquela questão também. Quer dizer, a justiça tendo que lidar com o Congresso chucro e ruralista. Chucro e ruralista, né? É o pior, que é o maior atraso econômico do Brasil. Niara. O que nós temos agora é a Niara. Esse aí é o prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, que defende explícita e descaradamente o fim dessa injustiça absurda, o fim da desigualdade, e especialmente do ponto de vista da fiscal, da desigualdade fiscal. E como ele, o prêmio Nobel de Economia contando para o planeta inteiro que quem paga imposto é pobre. Rico não paga. E aí o resto é Jabá. É o show que vai ter lá no restaurante Mosteiro com a Karine Correia e a Cláudia Barcelos todo sábado a partir de uma hora. Muito chique, o restaurante maravilhoso. E o chefe de cozinha desse restaurante é ninguém menos que o Alfredo Calhães, pianista do Zeca Pagodinho. Inclusive, nesse fim de semana, ele saiu cedo porque estava com o show do Zeca lá na Varda Tijuca. Showzaço do Zeca Pagodinho, ele tinha que tocar. E eu tenho, é claro, na sexta-feira, o retorno do meu parceiro Kiko Chaves lá para o Gingemamute. Nós vamos fazer um festão de retorno lá para ele. Porque estava numa temporada, como é que se diz, como é que o Alceu diz na música? Estava conquistando a Europa, França e Bahia, na turnê dele. Europa, França e Bahia. Europa, França e Bahia na turnê dele. Agora voltou para a gente e vai tocar com a gente lá na sexta-feira. No dia que fica em Copacabana ao lado da Estação Siqueira Campos. Tudo feito. Acabamos exatamente na hora, dentro do tempo, certinho. Dentro do tempo. deixa eu só falar uma coisinha antes da gente sair. A gente estava falando daquele filme que tinha Damares, etc. Parece que a Damares e mais uma turma foram vestidos, olha, e os evangélicos invadiram o shopping vestidos de farda para assistir a esse filme. E o Brasil Paralelo pagou o ingresso de estudo. E as salas vazias também. Fenômeno comum que está acontecendo. Eles compram para aparecer muita coisa. Agora vamos devolver para a querida Daiane. Saudades, Daiane, você fez falta aqui. Beijo, beijo para todos aqui. Beijo, Miguel, beijo, Argonha. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Todo o seu, Daiane.